Oi pessoal, meu nome é Fábio, preparando aí pra Maratona de São Paulo, logo logo, e você deve ter visto aí no título o assunto desse vídeo, pode ser que isso aí seja totalmente irrelevante no dia da prova, depende da situação, mas pode ser que isso aí seja importantíssimo, sobre levar papel higiênico na prova, papo reto é o seguinte mano, se não der vontade de ir no banheiro, você nem vai dar falta de papel higiênico, mas cara, se der aquele aperto antes da prova, ou durante a prova, mano, papel higiênico vale peso de ouro, você paga um carro pra conseguir um rolo de papel higiênico, A organização da prova disponibiliza bastante banheiro ali na região da largada e chegada, mas também tem bastante fila, né, normalmente o banheiro tem papel, mas também não é raro você entrar num banheiro que não tem papel, então recomendo que você leve de casa, leva com você, pega ali uns 3 metros de papel, dá uma enrolada, ou pega um rolinho de papel que tá acabando aí, não precisa levar o rolo inteiro, né, leva aí o suficiente que você acha que você pode aproveitar. Durante o percurso, pelo menos segundo o mapinha lá do site da prova, durante o percurso tem bastante banheiro, em cada poço de água, teoricamente tem uma casinha lá, pra um banheiro químico, né, também pode ser que tenha papel, pode ser que não tenha, e eu acho que o ponto principal é antes da largada, né, antes de você sair de casa do hotel, da onde você estiver pra ir pra prova, vai no banheiro, né, eu tento ir umas 2, 3 vezes antes de sair de casa, mas às vezes não dá, né, e ali na região da largada tem os meninos químicos, mas não tem muita outra opção não, então, é, tentar aliviar o máximo antes, acordar bem cedo, né, pra dar tempo do corpo acordar, é, tentar fazer isso uma rotina, né, para o corpo já ter um hábito aí, já ter mais ou menos o mesmo horário que vai no banheiro, alimentação, fibra, essas coisas, né. Durante as provas, eu pelo menos nunca tive vontade de fazer o número 2, né, já tive vontade várias vezes antes da prova, antes da largada, e teve uma vez no treino, treino longo, que o negócio apertou e eu tava sem papel, mano, foi feio, viu, mas deu certo, bora, é, acabei achando um lugar e deu certo, mas, mano, é desagradável, é trágico, e pra finalizar, vou deixar aqui a explicação de uma piadinha comum entre corredores, mas tem gente que não conhece, né, então eu vou explicar aqui, se você algum dia vir um corredor com uma meia só, uma meia só em um pé, você vai, agora, você já sabe o que aconteceu, o cara estava sem papel e precisou usar, ok, tá explicado aí, deixe seus comentários, dúvidas, críticas, sugestões, elogios, opiniões, compartilhe sua experiência aí, não tenha vergonha, isso pode acontecer com qualquer um, deixe aí na área apropriada, tamo junto, abraço! Bora, perfeito! Bora, boa! Falou!